Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Big. E pessoal, o seguinte, estou aqui hoje para dar a minha opinião sobre o que eu achei sobre Garden of Bambam 2. E após zerar três vezes o jogo, estou vindo aqui logo após isso para dar essa opinião. Então, esse vídeo aqui, ele está sendo baseado cientificamente na minha opinião. Então, você não é obrigado a concordar com o que eu vou falar. Mas também, educação nos comentários. Se por acaso você discordar de algo, comente. Comente do seu ponto de vista, show demais. Então, vamos lá, vamos começar. Garden of Bambam chegou assim do nada, no primeiro capítulo. E muita gente já quis meter pedra no pobre coitado do jogo. Que então, chegou como não querendo nada e chegou causando. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Porque falavam que era uma cópia de Pop Playtime. Hum, quem nunca fez isso, né cara? O jogo tem mecânicas interessantes. Tem uns puzzles. O sistema do drone no qual a gente controla para resolver esses puzzles. Estão bem interessantes. Mas esse é o capítulo 1. Mas é necessário falar sobre o primeiro também. O capítulo 1, ele vem de forma gratuita. Você está indo lá, joga da forma que você quiser, quando quiser. E você vai, faz isso daí e não tem problema nenhum. Você fica então, ah, na vontade de ver a continuação. A qual chegou agora, no valor, se eu não me engano, de R$18. Eu recebi uma cópia em acesso antecipado do desenvolvedor. A qual eu agradeço demais. Mas isso já é um ponto para se destacar. Se por acaso a galera gostar de comparar um jogo com o outro. Porque a galera gosta de comparar com o Pop Playtime. Esse não é o foco do vídeo, a comparação. Mas aí você tem que lembrar só uma coisa, só um detalhe. Pop Playtime desde o seu primeiro capítulo. Que ele, se eu não me engano, ele é um jogo pago desde o primeiro. Então tem um orçamento investido ali em cima. No qual eles pegam isso tudo que é investido. Para pagar funcionários, pagar designers, pagar os artistas envolvidos. E poder aprimorar ainda mais o segundo capítulo. Que foi entregue para a gente. Que chegou, chegou bom, chegou muito bom. Porém, muito problemático até hoje, né? Já Garten of Bambam é um estúdio pequeno. De poucos funcionários. No qual já chegou entregando gratuitamente. Para a gente conhecer o jogo desconhecido deles. E somente agora no segundo jogo. Que eles cobraram uma quantia pequena. Para um jogo que leva em duração média. Para uma pessoa que nunca jogou. Até duas horas de gameplay. O que na minha opinião é muito. Para um jogo indie. Dessa proporção e valores. E pessoas envolvidas nesse projeto. Falando sobre a gameplay do jogo. Ela continua ainda com a desafiadora ali nos seus puzzles. Nada que você vá perder muito tempo desenrolando esses puzzles. Continua ainda com os quebras cabeças envolvendo o droide. É legal movimentar ao princípio. Mas isso é algo que pode cansar ao longo da sua jogatina. Outro ponto positivo do jogo é a variedade de inimigos. Que um mais interessante do que o outro. E eles tem uma gameplay ali. Um momento. Uma estratégia diferente. Para você poder estar passando por cada um deles. Esse é um ponto muito positivo. Em Garden of Bambam. A variedade de inimigos dentro do jogo. Isso acrescenta muito ao jogo. A lore. E também ao questão da galera agora repercutir sobre o jogo. E falar sobre cada um dos personagens. Falando sobre a história. Ela tem uma historinha que foi muito mais desenvolvida. A partir de então. Eu sei que no primeiro capítulo. Isso não era muito entregue. Mas graças às teorias que vão rolando. Principalmente aí pela internet e no YouTube. Vai fazendo com que os devs se aprofundem ainda mais. E pode vir também aquelas referências. De outros jogos por aí. Para poder dar aquela apimentada ainda mais. Na lore. Na história do jogo. Em sempre. Os desafios. Já comentei. Gostei demais. Mas já que eu estou falando também de gameplay. É aonde em muitos pontos. O jogo começa a pecar. A gameplay. Ela em si. Ela não é ruim. Você joga. Ela e não tem. Você só tem um controle remoto. E o drone para poder controlar. O personagem pula. Corre. E somente isso. Ele não se agarra. Agacha. E também. Ele não fala. Você só escuta. E interage com os objetos. No cenário. Até aí tudo bem. O porém. É na hora da execução. O drone ele é extremamente lento. E ele não é muito preciso. Muitas vezes deixa você na mão. E você perde alguns tempos. Tentando fazer com que ele ande para um lado e para o outro. Às vezes isso pode. A princípio é legal. Mas com o tempo se torna chato. Outro ponto negativo também. É quando a gente morre dentro do jogo. Eu acho que tem uma demora muito grande. Do ponto do que você morre para voltar a gameplay. E no ponto no qual volta a gameplay. Nossa. Volta muito. Volta muito. E tudo em Garden of Bambam. Demora demais para acontecer. Toda a movimentação dos inimigos. Todos os objetivos. Se você morrer em algum ponto. Você vai ter que ver. Diálogos e diálogos. Diálogos para morrer. Num ponto com spoilers aqui. Eu falando agora. Acredito que todo mundo já deve ter visto. Já lançou o jogo. Enfim. Por exemplo. Da galinha ali. Da opila. Nossa. Foi maçante. Porque toda a vida que ela morria. A princípio você vai morrer. Porque você não sabe. Você está jogando pela primeira vez. Você vai morrer. Cara. Você tem que pegar os seis pintinhos. Toda a vida que você morrer. Para poder tentar descobrir o que vai acontecer. Demora. Só nesse ponto. Esse demora de três a cinco minutos. Só para poder colocar eles lá naquele ponto. Onde a gente tem que ficar. Fora que tem outros pontos da gameplay também. Que demora muito. Então um ponto que eles poderão melhorar. Isso é o que é uma crítica construtiva. Para no próximo episódio. Eles pegarem esse ponto aí. Da gameplay um pouco mais lenta. E deixar ela mais fluida. Acontecendo melhor. Um morreu. Aparece a tela logo. E já volta para a gameplay. E quando fizer isso. Não fica repetindo os mesmos diálogos. Eu acho que seria muito mais interessante. Eu não diria que seria um ponto negativo. Mas a história. Ela pode ser um pouco confusa. Principalmente para quem que ele está entregando o jogo deles. Esse tipo de jogo. Ele não é para um adulto. Às vezes. Nem para um adolescente. Assim com seus 18 ou 20 anos. Ele é mais para crianças. E eu achei que a história do jogo. Ela é um pouco complicada. A princípio de se entender. Provavelmente com a galera fazendo teorias. E aprofundando mais nas histórias. Ah. O pessoal consegue entender melhor. Mas eu acho bem zoado. Essa questão de você ter que sair do jogo. E ter que ver vídeos na internet. Para poder entender aquilo que você jogou por horas e horas. E acaba que você só vai entender. Quando alguém juntar muitas ideias. Para poder fazer algo. Eu acho muito interessante. Quando o jogo sabe contar a sua história. Ela é uma história complexa. Que mexe com experimentos. E muitas coisas ali aconteceram. De errado. Naquele local. Que era uma fachada. De uma creche. Não vou me aprofundar aqui no quesito. Contar a história do jogo. Porque isso não é o meu forte. Eu faço mais a minha opinião. Isso aqui é uma resenha. Falando de pontos positivos do jogo. O quesito visual do jogo. Ok. Ele é legal. Ele está ali. Eu acho que é isso cara. Eu acho que em Pop Playtime. Isso ainda é melhor. Até porque eles tiveram muito mais investimentos. De vez ou outra. Eu comparo o Pop Playtime. Porque ele é o jogo. No qual todo mundo gosta. De comparar esse vídeo. Se vocês quiserem. Eu posso fazer um vídeo. Falando sobre a comparação. De um para o outro. Pop Playtime. E Garden of Bambam. Devemos destacar também. A dublagem do jogo. Que foi adicionada a esse novo capítulo. Agora temos personagens que estão falando no inglês. E eles trouxeram a localização em legendas para o português. Também em outros idiomas. É um ponto positivo. Porém. Muitos arquivos que estão dentro do jogo. Imagens. Não foram traduzidos. Eu não falo nem das paredes. Que tem aquelas pichações. Aqueles letreiros lá. Mas documentos que tem muitos. Contando a história do jogo. A gente desenrolou tudo aqui no canal. Está tudo. Eu li tudo. Para vocês. Quem ainda não viu. Dá uma olhada. Está muito legal lá. Dá para entender perfeitamente o que está acontecendo. Mas isso poderia. A localização poderia melhorar também. Garden of Bambam 2. Está disponível para PCs. Porém. O primeiro está disponível. Tanto para PC. Como também a versão mobile. Que saiu recentemente. E totalmente grátis. Se eu não me engano. O que é muito bom. Parabéns para eles. E entregaram isso. Em um curto período de tempo. Mais um ponto positivo. Eu acredito que com o tempo. Também eles vão fazer isso. Com o segundo jogo. Eu gosto de chamar capítulo. Até porque. Meio que continua diretamente. Dali. E é basicamente isso. Que vem entregando. Desde sempre. Desde Dark Deceptions. Que até hoje. Irineu. Eu tenho que ressaltar. Que a otimização. Ela não está muito boa ainda. Isso pode vir com atualizações. Com pets. Melhorando ainda mais. O desempenho. Para rodar aí. Nas suas máquinas. Pelo menos aqui comigo. Foi assim. Eu rodando tudo no máximo. De uma máquina muito boa. Com. Agora estava em live. Estava gravando em live. Estava com abas abrindo. E o jogo. Em muitos momentos. Ficava a 30. 35 fps. E eu tenho uma. RTX. 3070 Ti. 32 giga de RAM. E mesmo assim. Ainda ficava na faixa. Dos 30. 30 e poucos. Mas. Isso era alguns momentos específicos. Depois. Ela estabilizava. Numa. Faixa de fps. Muito mais alta. No mais. O jogo tem mais pontos positivos. Como negativas. E os pontos negativos. Alguns deles. São no quesito técnico. E sem sombra nenhuma. Na questão. Só de melhorar um pouco mais. A fluidez da gameplay. Principalmente. Nas quesitos de morte. E deixar. O jogo. Com uma pegada. Um pouco mais rápida. E ele se torna muito lento. As vezes. Para fazer algumas coisas. Dentro do jogo. E fora isso. Estão de parabéns. Para a continuação. De Garden of Bambam. Eu super recomendo. A todos vocês. Conhecerem o trabalho deles também. No mais. É isso pessoal. Esse tipo de conteúdo. É novo aqui no canal. Eu ainda estou estudando. Trazer. E aperfeiçoando mais. Esse tipo aqui. Normalmente. Eu não faço muito isso. Mas eu converso muito. Com a galera. No meu canal de lives. Na roxinha. Tem um link. Aí embaixo. De vocês conferirem. Meu trabalho por lá também. E se vocês quiserem. Eu posso trazer aqui. Um vídeo. Também falando sobre. Garden of Bambam. E Pop. Playtime. O que eu acho. Sobre essa treta toda. Da galera. Está discutindo. Eu sei que muitos de vocês. Gostam de falar sobre isso. É isso aí pessoal. Curti demais o jogo. Achei ele muito divertido. Foi uma bela de uma surpresa. Uma adição muito boa. Hoje em dia. Está lançando diversos jogos. Todos os dias. Nem muitos consegue se destacar. Porque estão entregando aí. Qualquer coisa. Não é o caso. De Garden of Bambam. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar aqui. Like. Tamo junto demais. Até nosso próximo vídeo. Valeu. Falou.